22 O zagueiro do São Paulo O São Paulo já ganha um ataque O lançamento vem o Catu de maneira providencial Tocou de leve Feio É na direita Vem o levantamento da primeira trave Ali, Néstor, a gente tem que estar Falar com o Crest E convencer ela a fazer algumas coisas Retomando aí pro Tricolor Néstor já fez o lançamento Botou a bola Aqui na esquerda, botou pra correr o Rigoni O Rigoni Lá vem a cobrança do Rigoni, bola fechada Essa ligação direta Aí o Miranda Não perca tempo, baixe o app E cadastre-se Da 0 a 0 Na Arena Condá em Chapecó Até ali pra frente A bola ainda é do São Paulo A chegada Na Arena Condá Tá 0 a 0 Bola na frente A bola chega pro cruzamento Do Rigoni Perla Empurra a bola pra linha de fundo Cobrando o escanteio Ganha a tina a bola Jogou lá dentro Barboleda Barboleda tentou de cabeça E ficou reclamando ali Como tá sendo hoje São Paulo oscila muito Durante as partidas Esse é o grande problema Vai lá Chega o São Paulo Gol Gol O do São Paulo Um golaço de Rigoni Pra acabar O jejum de gols O São Paulo marca Rigoni Fica com a sobra Uma Bate no ângulo Sem chances pro Keiner Já não marcava dois jogos Mas o Rigoni agora marcou E o São Paulo tá na frente Tava ligado aqui Boa jogada aqui Pro lado esquerdo de São Paulo A bola sobrou pro Rigoni Aos 35 minutos Olha só a chegada De novo E vem o Rigoni O Bruno Silva Pega na marcação Do Galeano Tentou o passe ali Errou Agora tem contra-ataque Do São Paulo Disparou Rigoni Na cabadinha Pra fora Perde a chance O Rigoni Aos 41 minutos De fazer 2 a 0 Pro Tricolor Seria o segundo dele Seria o segundo golaço Olha só Vai chegando aqui no Wellington Minuto final Do primeiro tempo 1 a 0 São Paulo Gol desse aí O Rigoni Rigoni jogar ali Com três atacantes Como é que tá sendo pra você A bola tá chegando Mais fácil ali na frente Sim, estamos muito conformes No ataque Porque temos mais gente Para que possa Lhevar a pelota no ataque Estamos tendo Buenas fluidez do jogo Creo que temos que estar Atentos aos contragolpes A pelota parada Porque em geral Estamos fazendo um bom partido Ok, graças Bola chega na direita Pra Rigoni Rigoni E tira de bola Pro Eder Ele vai sozinho Luciano Esperou chegar A parceria Rolou pra dentro Da área Vem o toque Pra fora E de novo O Calieri Tendo a chance Aliás O Calieri não O Calieri tá no banco Rigoni Teve a chance Ele que fez O ex-Corinthians Fazendo a sua estreia Ele mesmo E o São Paulo Tenta chegar aqui no ataque Com o argentino Rigoni O autor do gol Do São Paulo No primeiro tempo Rodrigo Nestor Abriu pra Galeano Dá um tapa Aqui pra Rigoni Faz a jogada Pelo lado do campo Não cruza Então o teste Do PCR E só também Podesse ter acesso Os sócios Sócios Ei Quarta mexida Do Crespo Então isso tem que se resolver É um time que Tem muitas dificuldades De criação Bola lançada pelo Calieri Lá pra dentro Da área O tiro do Luciano O cruzamento fechado A bola cruza A área da Chape Rigoni se esforça Que evita Evita a saída Olha pra área Faz o levantamento Disputando o Igor Gomes A bola pro Luciano Lá vem o São Paulo Rigoni no cruzamento A bola vai pra fora da área Pra ninguém do São Paulo Bola fica com o Mike da Chape